E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo Trump Hunters. Vambora né, vamos dar continuidade ao nosso guia. Eu tô aqui, um salve point, opa. Vou descer aqui agora. E aí, vamos lá. Acabei completando uma quest. Agora dá pra gente passar aqui. E aí, vamos lá. E aí, enfim, acertei uma de primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Esse aqui seria bom, deixa eu ver, 20. Faltam alguns materiais, tem caminho para a esquerda e para cima. Ah, ali tem um. Deixa eu subir mais, tem uma passagem ali também. Beleza. Tem uma chave ali, né? Isso. Aqui dá para mim abrir ela. Não sei se vai adiantar muita coisa. Mais. Mais, né? Não sei se vai adiantar muita coisa. Então aqui foi o item que eu estou precisando. Precisando não. Eu tenho dois e aquele lá não tenho nenhum. Eu tenho dois. Vamos ver aqui então. Não tenho também. Vamos explorar aqui por cima primeiro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou aqui para servir. A sua transação é mais apreciada. A sua transação é mais apreciada em vítimas. Não posso passar aqui? Ah, os caras estão aqui em cima. 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 Ah, os caras estão aqui. Ah, os caras estão aqui em cima. 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 Os caras estão aqui em cima. É isso aqui? Não. Aqui não, pô. Aqui... Aqui, aqui... Não. Quase isso, quase isso. Aqui, aqui... Deixa eu amar bem aqui. Não. Aqui, aqui, aqui... Não. Vou cair. Vou chamar os dois. Aqui. Não. 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 Botei mais plataforma para lá ainda? Boa Vamos tentar lá de novo Porque eu sou teimoso Oi! Mais uma aqui Como que eu sou teimoso? Eu sou teimoso E agora a gente vai tacar Compensa né? Compensa porque você pega várias vidas Beleza Então é isso aí né Vou parar por aqui agora Quase lá no nosso destino né Destino final Então é isso aí Gostou? Comente, compartilhe e dê aquele jóia Falou? Vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço Fui 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 Fui